Pô, essa câmera é boa, cara, essa camerinha, olha isso, velho. E aí, vocês ouviram eu dar uma rasteira nesse cara aqui, mano? Levanta agora, dou só uma biquinha ali, mano. Duvida? Vocês duvida? Vambora, vambora. Lógico que vocês duvida, né? Você tá maluco, tá louco, velho? Você tá louco, nem só me espreguiçado. Aí, vai começar. Vambora, família. Vambora, vambora, caralho. Vambora, 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 vambora. Hey, guys, let's go, baby. Vambora, vambora, vambora. Vamos dar bala nos Nilpas, velho. Olha os Nilpas. Qual o cara falando França, mano? Vocês tão ouvindo? Vocês tão ouvindo os caras falando? Não? Ah, então... Calma, cara. Tô aquecendo, cara. Relaxa. Tô aquecendo. Isso daqui é só pra aquecer. O cara tá falando França. Vambora, vambora, vambora. Ai, caralho. Ai, caralho. Vambora, família. E aí, lixo? E aí? Eu não posso xingar os caras, mano. Vai com os caras. Acho que eu não gosto deles. A gente vai focar na gameplay aqui pra fingir que o Brasil é bom em alguma coisa. Só um minuto. Pelo menos o Brasil tem que... Nem vi o cara, velho. O cara bicudou a porta. Eu nem vi. Como é que tá a situação? Ah, mano. Quem tá top 1, velho? Vambora. Fala que eu não dou bala nesse game, velho. Vai, 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 vai. Quase, quase, quase. Quase, hein? Ah, vai, 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 vai. Respeita a nós, caralho. Da onde? Da onde? Ai, caralho, na frente. Vambora, vambora, vambora. Ah, mano. Eu pensei que era amigo esse porra, velho. Vai se fuder, velho. Caralho. Mano, os caras já tão full... Mano, eu não pego nenhum caralho de... Como é que tá a situação? Ah, 9 barra 8. Tá bom, velho. Ah, vai. Tem um cara que tá 0 barra 10. Tem um cara que está 0 barra 10. Vai, 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 vai. Vai pra próxima. Vai pro lobby. Vai pro lobby você também. Ah, e o cara atrás de mim, velho. Filha da puta. Calma, calma, calma. Isso daqui foi pra aquecer. Isso daqui foi pra aquecer. Vambora. Calma, 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 calma. Foi pra aquecer, velho. Foi pra aquecer. Eu dei bala. Eu fiz minha parte. Tem um cara 0 barra 10, mano. Não tenho nada a ver com isso. Qual o nome desse jogo? É o Tibia, cara. Aí, bora, 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 bora. Domination. Dominação. Aí, filha da puta. Ah, me respeita, né, caralho. É, morri. Caralho, agora os caras tão matando, hein, mano, do meu time. Ah, tentei matar na faca, velho. Falhou. Que merda, velho. A Lanzoca tá representando o Brasil, man. Let's go, baby. Só pra um Brasil, man. Olha essa faca aqui, ó. Tá, falhou. Ai, ai. Helicóptero. Ah, para, velho. Como é que os caras pegaram isso? Eu não peguei um killstreak ainda, velho. Eu sou tão ruim nesse jogo assim. Foda-se. Ah, beleza. Beleza, é. Ah! Mano, o cara tá 16 barra 1, cara. O que que esse cara tá fazendo no jogo? Ele deve tá camperando, mano. O cara tá cheatando na apresentação com os próprios desenvolvedores, mano. Ah, me respeita, irmão. Vambora. Yeah, I'm B, man. Let's go, baby. Mano, quem que é esse Alodia, velho? Pelo amor de Deus, o cara tá 0 barra 6. Ele fez 0 barra 10 no outro jogo. Eu tô falando com o pau mole, já. Por que que esse cara tá no meu time, mano? Tô brincando aí, irmão. Tamo junto, velho. Yeah, I love, man. Cara, que susto, velho. Tá maluco? Urubu. Eu não pego um killstreak, mano. Eu não pego um killstreak. Meu sonho... Meu sonho é pegar um killstreak, mano. Agora eu vou pegar essa porra de ser killstreak. Vambora, mano. Tá faltando usar a faquinha? É, não tá não, né? Porque se eu usar a faquinha, eu não mato o cara, né, velho? Por que que eu vou ouvir vocês, né? Ai, que idiota aí eu que eu sou, né? Ou talvez porque eu sou ruim que eu não mato o cara, né, no caso. E aí, Wally? Ah, o Wally é inimigo, velho. Bacana. Não sabia que o Wally é inimigo. Mano, essa porra é muito roubada, velho. Esse robô, velho. Meu amigo, meu amigo. É muito forte. Calma, clã, calma. Tá dentro dos padrões aqui. Vambora, vambora. Relaxe. Morre. Cara, agora eu tô mal, hein, mano. 10 barra 14, mano. Agora já desandou tudo. Papai. O cara tá 30 barra 7, velho. Você é louco. O cara é topinho no mundo. O que que eu fiz? Não saiu meu tiro. Não sei o que eu fiz. Opa, foi mal, família. Lagou, lagou. É o ping. É o ping. Servidor DNA. Aqui tá foda. Eu sou do Brasil, mano. Representar. Tô representando, mano. Aí, ó. Tô... Pelo menos eu não tô 0 barra 12, mano. Relaxe. O jogo é esse, Tibia, mano? Nova atualização do Tibia, que eles botaram armas. Meu Deus, cara, mano. Não sei nem onde é que eu tô, mas... 14 barra 20, mano. Tá bem lagado, né? Mano, não é possível. Eu quero trocar de time, mano. Esse brother 0 barra 15 tá... Não que eu bote a culpa nos outros, né? Porque a culpa é minha também, né? Mas eu gosto de botar a culpa nos outros, às vezes. Tá legal. Tá adorando esse jogo simulador de morte. Ah, cara, me respeita, caralho. Olha isso, velho. Tem... Aff, marido. Ah, até que quase ganhamos, velho. Faltou 20. O que que tá aparecendo de fit? É porque o jogo tá em francês, mano. E de fit significa vitória, mano. Mano, eu tô com algum problema na bexiga, velho. Eu não paro de mijar, velho. Desde ontem. Ontem eu fui no banheiro umas 28 vezes, mano. Tô com algum distúrbio na bexiga, mano. Eu preciso ver isso quando voltar, mano. Eu mijei tem 5 minutos. Eu já quero mijar de novo, velho. Caralho, velho. Pô, alguma coisa na bexiga, mano. Bexiga de idoso? Para, mano. Diabetes? Não, mano. Aqui é diabetes, cara. Eu não tenho diabetes, não, eu acho. Para, mano. Nem brinca, velho. É câncer? Nossa, mano. Eu joguei no Google, mano. Apareceu tudo que dá, mano. Em choque. Nem vou abrir o Google mais. Sério, velho. Eu tô muito mijante, velho. Tô muito mijante. Começa logo? E o que você sabe que eu tô no evento, né? Eu não tô na minha casa. Eu tenho que esperar os líderes do evento falar que eu posso começar, né? Ela tá achando que eu tô na casa da vovó, velho. Que eu posso começar o que eu quero. Eu acho que eu mando nessa porra, mano. Ai, eu preciso mijar, caralho. Puta que pariu, velho. Eu vou ter que segurar forte aqui a mídia, mano. Meu amigo. Ai, cara, eu preciso mijar. Mano, eu tô com problema na bexiga, velho. Gente, tem algum médico aí que quer examinar a minha bexiga? Vai, caralho. Começa logo essa porra, mano. Mano, eu vou mijar nas minhas calcinhas, mano. Meu amigo do céu, velho. Você vai no banheiro? Eu quero, mano. Eu vou mijar na minha calcinha e eu vou ficar com a calcinha molhada. Só queria jogar, velho. Gente, não é minha culpa, tá? Não tenho culpa. Prendeu o mijo e aumenta o pênis? Meu amigo. Eu já ia estar aqui com... Não era com pênis, velho. Eu ia estar com uma cobra, velho, se fosse assim, mano. Eu tenho vergonha de pedir pro cara pra ir no banheiro de novo, mano. Tá ligado quando você vai no banheiro na escola? Você pede pro professor pra ir no banheiro. Daí logo que você volta, você fica com... Você bebe muita água, sei lá, você fica com vontade de novo. Você fica com vergonha de pedir? Que a professora vai te xingar? Então, é a mesma coisa. Nossa, o xixi tá saindo. O Shroud tá querendo mijar também? Caralho, imagina se eu vou mijar com o Shroud, mano. A hora que ele for, me avisa que eu vou junto. Não, mentira. Não, não vou fazer isso, não. Eu só queria jogar essa merda, velho. Eu já tô há uma hora e meia parado sem jogar. Caralho, porra. Eu juro que eu vou dormir, mano. Vai, cara. Essa cadeira deita muito. Essa cadeira deita pra caralho, mano. Não sabia que ela deitava tanto assim, velho. Sério, louco. Doritos. Eu aceito Doritos, hein, mano. Odino, será que eu posso comer aqui dentro, mano? Mano, eu queria comer um Doritos, mano. Tem alguém comendo aqui? O Mitch tava comendo. Odino, você consegue trazer um Doritos pro pai aqui, mano? Eu busco na porta, velho. Consegue trazer... Eu não sei se o Júlio tava indo lá. Era um Doritos pro pai aqui, mano. Tô com fome pra caralho, mano. O Shroud tá comendo? Ah, então também eu vou comer, velho. Se o Shroud pode, eu também posso. Eu acho. Ah, vou pegar o meu Doritos pro pai, segura. Homem de boca fechada. Não dá. Caralho, que mapa é esse, velho? Não joguei... Ah, joguei sim. Aí, vamos de carro, vamos de carro, caralho. Vambora. Ó quem tá no meu time, o Doctor. Ó o Shroud no outro time. Na verdade nem tá. Lagou, lagou, lagou. Lagou, lagou, lagou. É o ping. Lagou. Puta que pariu, velho. Eu tô sem o bagulho de me curar. É meu amigo, relaxa. Calma que tá lagado, calma que tá lagado, calma que tá lagado. Calma aí, que tá lagado, calma que tá lagado. Vambora, vambora. Nossa, onde eu planto essa porra, velho? Como é que dropa essa merda? Caralho, como é que dropa... Vambora, nice, nice, nice. Eu não sei dropar a porra da bomba, velho. Deu bom, ganhamos o caralho o round. 9 e 6 para o show, hein. 9 e 6 para o show, hein. Matchpoint, mano. Matchpoint, vambora. E a gente vai fazer uma loucura. Se eu perder, time, eu peço desculpa, meu amigo. Eu tomei uma bombada na cara, velho. Fala sério, que triste, né, velho? Música... Legenda Adriana Zanotto